De volta agora com o RCN Esportes, já estou recebendo o professor Reinaldo e ela, a nossa medalhista. Anota esse nome na sua agenda, no calendário, no papel de pão, onde você quiser. Coloca aí, porque essa jovem de Três Vagoas, aluna do Dom Aquino, vai ser medalhista olímpica. Sem boca. Porque a Aninha esteve nesse final de semana na Copa Brasil de Atletismo, em Bragança Paulista, e faturou aí a medalha de ouro. Muito bom dia. Não, já é boa tarde. Boa tarde, Aninha. Boa tarde, professor Reinaldo. Obrigado por ter aceito o convite. Rapidinho, como é que foi essa prova? Bom, foi uma experiência incrível, né, pra mim. Conseguimos melhorar ainda mais a minha marca e trazendo mais uma conquista, né, pra nossa cidade. Três Vagoas, é a primeira medalha brasileira pra mim. Então, foi incrível, foi incrível. Você disputou qual prova lá em Bragança? Eu disputei os 800. 800 metros. Tempo? Eu fiz 2,21. 2 minutos? E 21. Anota aí, papai. Correu 800 metros pra 2 minutos 21 segundos. Tem cara que não consegue fazer isso nem de motocicleta. Ei, rapaz. Aninha. Aninha e professor Reinaldo permanecem aqui comigo no RCN Esportes. A gente vai falar mais ainda de Copa Brasil. Na semana que vem ela já tá embarcando novamente pra um outro campeonato. Detalhe, ela é de Três Lagoas. Mas agora, nós iremos conferir como foi o jogo do Corinthians em Botafogo. O Corinthians precisou apenas de 45 minutos para vencer a primeira na Série A do Campeonato Brasileiro de 2022. Com o Botafogo ainda sem entrosamento, com deficiências técnicas e físicas, o Timão encontrou espaço, abriu 3 a 0 e se poupou no segundo tempo para garantir a vitória por 3 a 1. O Timão apenas segurou o resultado e ainda teve duas boas chances de ampliar, que foram salvas pelo goleiro Gatito Fernandes. No fim, 3 a 1 para os visitantes e frustração da torcida botafoguense, que compareceu em peso no estádio Newton Santos. Na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, o Corinthians enfrenta o Havaí no sábado, às 19h, horário de Brasília, na Neoquímica Arena. O Botafogo encara o Ceará, domingo, às 19h, no Castelão. No futebol, a gente volta a falar de atletismo, porque eu estou recebendo a Aninha Cordeiro, atleta aqui de Três Lagoas, medalhista, e não é de hoje que ela é medalhista, nós estamos acompanhando, desde quando eu desembarquei aqui em Três Lagoas, já botei meus olhos ali na adenharia e falei, opa, aqui está acontecendo alguma coisa de importante no atletismo, e quem estava lá, esse rapaz aqui, esse técnico aqui dos bravos mesmo, casca grossa demais. Professor Reinaldo, papai, você ter vindo aqui, hein? Estou até com medo de acontecer alguma coisa, mas que bom que você veio, viu, professor Reinaldo? Boa tarde, né? Boa tarde. Primeiramente, obrigado, né, pelo convite. E um agradecimento já especial por, você falou, sempre que você está com a gente, sempre que você está acompanhando o nosso trabalho, a Aninha praticamente desde o início da carreira dela, dos resultados, e graças a Deus nós estamos aqui para falar sobre uma notícia boa, né, que é a medalha de primeiro colocada dela, ela falou que é a primeira medalha nacional, mas é a segunda, né? Ela teve a de terceira colocada em Aracaju, né, que foi na competição escolar nacional, e agora, graças a Deus, ela também conquistou a medalha de primeiro lugar no, nessa, na brasileira, que teve agora em Bragança, né, na Copa Brasil. Mas é importante também a gente ressaltar que a Aninha, por mais que ela fale que é a segunda medalha de primeiro lugar, mas ela sempre está na cabeça, e outra, brigando, disputando com atletas de nível Rio-São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, onde a gente sabe, não é segredo para ninguém, onde o esporte realmente, de base, tem todos os privilégios. Sim, sem dúvida, né, que nem você falou, a gente lá, por ser brasileiro, né, estão as melhores atletas do Brasil, né, igual você falou, do Paraná, São Paulo, Rio, Rio Grande do Sul, São Paulo da Tarina, enfim. E por ser um brasileiro, né, sinceramente são duas melhores atletas de cada estado, né, então a Aninha sempre está levando o nome de nossa cidade, sempre levando o nome de Três Lagoas, levando o nome do estado nessas competições, né, e graças a Deus trazendo bom resultado, né, colocando o nosso nome de Três Lagoas, né, sempre em destaque, como sempre foi, e a gente espera que vá por muito tempo. Bom, a Aninha disputou nesse final de semana, lá em Bragança Paulista, a Copa, né, de atletismo da Caixa, de meio fundo e fundo, mas não tem tempo para descansar, não. Essa semana já começa a preparação, porque já vem um outro campeonato? Sim, sem dúvida, né, a gente já, já vamos dar início, né, ao trabalho já essa semana, né, já visando o Campeonato Brasileiro Sub-20, né, que vai ser de 22 a 24, em Brasília, ou em São Paulo, né, capital, e lá no Centro Olímpico, né, então a gente já está preparando, embora, né, a Aninha já está, é uma categoria acima da categoria dela, né, é o Sub-20, né, ela tem 16, vai competir com o menino até 19 anos, a gente sabe a dificuldade que vai ter, mas se ente, primeiro passo, melhorar o tempo dela, e eu acredito que com esse resultado que ela teve, agora em Bragança, ela passa a ser a primeira do ranking nacional na categoria Sub-18, na prova dos 800 metros. Então, pra gente, é uma conquista, né, é um trabalho muito, muito grande, é um trabalho de toda a equipe, né, eu já também gostaria de agradecer ao nosso prefeito, né, o Anjo Guerreiro, que vem nos apoiando, vem nos incentivando, quer dizer, a gente está sempre competindo, é o nosso secretário de esporte, né, o Arrealino. Importante destacar isso. Então, a gente, quer dizer, graças ao empenho, a dedicação de não só o prefeito, o nosso secretário, mas toda a equipe da prefeitura, né, que está sempre do nosso lado, sempre apoiando esporte, sempre apoiando nossos atletas, porque sem o apoio deles, nada disso estaria acontecendo. Então, a gente fica feliz, né, em saber que temos um secretário, um prefeito que está sempre apoiando esporte. É, isso aí, deixa eu falar com a Aninha aqui. Ô, diretor, amanhã a gente joga, amanhã a gente termina de falar do Brasileirão, vamos falar de atletismo, porque o atletismo está bombando. Aninha, você está com 16 anos, você está competindo com as meninas do Sub-20, né? Agora vai Sub-20. Sub-20. Quando você chega na pista, na pista de atletismo, que você olha para o lado, assim, dá um frio na barriga ou já nem... Sempre dá, né? Um friozinho na barriga. É, mas graças a Deus, no começo, antes, era mais complicado, porque estava começando, hoje em dia, não. Hoje em dia, eu sei que eu treinei, eu treino para isso, então eu vou lá e dou o meu melhor. Para esse final de semana, lá na capital paulista, lá, o que você espera, qual que é o trabalho que você vai fazer, bom, vai descansar agora, para buscar que tempo, e qual prova você vai competir? Bom, lá eu vou competir os 800 e os 400, que é as minhas duas provas, e a gente vem treinando bastante, assim, o nosso objetivo é abaixar o meu tempo, e a gente... Das duas provas. De 2,21 para? É, a gente quer abaixar para 2,20, para baixo de 2,20, se Deus quiser. Vai, Ricardo, você não é bonzão? Corre, Corre com a minha, para 2,20, e nos 400? E nos 400 a gente quer, se Deus quiser, né, abaixar para, abaixo de um minuto. Nossa! Um minuto em quê? Ah, um minuto cravado vai ser 59. 59, 58, abaixo de um minuto. É feira. Ela tem 59, é 59. O objetivo nosso é... É feira. Abaixo disso. É feira para 59, 58, para que ela briga por igual com o pessoal lá. Muito bem. Então, tá aí, então, Aninha Cordeiro, aluno da Escola Dom Antônio, professor Reinaldo, que faz um trabalho excepcional no atletismo de Três Lagos. Qualquer nome que você buscar aí no Google do atletismo aqui de Três Lagos, pode ter a certeza que esse cidadão aqui, esse rapazinho aí, casca grossa, colocou a mão. Ele é casca grossa até com repórter, meu amigo. Você acha que quando eu vou na Adem lá ele fica alisando? Ele dá realmente. Obrigado, professor. Obrigado, Aninha. Bom, a gente faz o possível para destacar o nosso esporte de Três Lagos, colocar em evidência. O tempo é curto, acabou. Mas amanhã a gente vem aí com mais informações do mundo esporte. Valeu, galera. Até mais. Tchau.